Em meu jardim Nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu já vi essa flor no outro jardim E pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Se eu tivesse um jardim Igual àquilo Eu teria que a linda flor comigo Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Eu não sou nada pra que ela aprenda E ela é tudo pra esse cantor No meu jardim nada mais me consola Tenho esperança de um dia te encontrar Ó linda flor, não vou mais te esquecer Cozinha da minha vida, só gostei de você Ó linda flor, não vou mais te esquecer Cozinha da minha vida, só gostei de você Eita coisa linda Tá chegando aí mais um sucesso no Lá de Paz O baileiro tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A sua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembrar daquilo que me prometeu E não sou mais eu o seu par preferido Vem bailar comigo, pois eu já não ligo Para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo, ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu Eita coisa linda O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A sua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembrar daquilo que me prometeu E não sou mais eu o seu par preferido Vem bailar comigo, pois eu já não ligo Para mais ninguém Medir a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo, ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida Do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Nem lembrar daquilo que me prometeu E não sou mais eu o teu par preferido Vem bailar comigo, pois eu já não ligo Para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo, ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu Lindo demais Eita, chegando mais um sucesso Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni que o dedão Postando foto nas suas redes sociais Cheia de pose de madama Ela é da zona Quem vê de longe acha que ela é a dona Mas o dono da lança é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa não aparece Mas o dono da lança é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa não aparece As minhas ovinhas são acima do sessenta Lindo demais Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni que o dedão Postando foto nas suas redes sociais Cheia de poste de madame ela é da zona Quem vê de longe acha que ela é a dona Mas o dono da lança é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa não aparece Mas o dono da lança é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa não aparece Inscreva-se Legenda Adriana Zanotto